Oração aos pretos e pretas velhas da Umbanda, adorei as almas. Ó, sábios pretos e pretas velhas, espíritos ancestrais de profunda sabedoria e compaixão, que trazem em vossas almas as marcas das lutas e das superações, peço que vossas bênçãos e ensinamentos envolvam meu ser. Com vossas mãos calejadas pelo tempo, toque em meu coração, trazendo paz e entendimento, e que os ventos de vossas palavras sopram serenidade em minha mente. Anciãos iluminados que com vossos cachimbos e contas, desfazem os nós das aflições e abrem os caminhos da luz, concedam-me a paciência para enfrentar os desafios e a força para persistir, com as histórias de um passado de resistência e fé. Inspirem-me a valorizar cada experiência, cada lição, e a reconhecer a dignidade e o valor em cada ser humano. Pretos e pretas velhas, guardiões dos terreiros, com vossos terços e ervas, purifiquem meu espírito, e que a doçura de vossos conselhos traga equilíbrio e harmonia à minha alma, que sob o manto de vossa proteção e carinho, eu encontre refúgio nos momentos de dor, e celebre com gratidão os momentos de alegria, que a melodia de vossos pontos cantados, ecoem como um lembrete. Constante da ancestralidade e da conexão, e que guiado por vossa sabedoria, eu trilho o caminho do bem e da justiça. Adorei as almas. Descubra os orixás que regem sua espiritualidade. Faça hoje mesmo uma consulta ao Jogo de Búzios. Envie mensagem direta ou chama no zap 31-8690-1603.